Cada vez mais vento, cada vez menos sique, cada vez mais fome... Queres veres? Queres veres? Queres veres? Teu rei, tchau, tchau! Tentou poder ir à frente! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Acabo de descobrir que somos uns criminosos. Por isso duvido. Está bem? Tch! 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 Deixa eu ver se te apanhei pouco. Gostou? Ah! Não te riu isto! Caramba! É bem da região isto! Atrena os grandes subir um prédio! Pfff! 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 Pfff!